Passa-se cenário no nosso programa o vereador Dr. José Roberto Apolare, que está vereador na Câmara Municipal de Araras, conhecido como Dr. Apolare. Seja bem-vindo, ele que é o vereador da causa animal. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Boa tarde, Pietro. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez no seu programa. Também deixo aí um grande abraço às pessoas que estão nos acompanhando nas suas casas. Toda a região toda que nos acompanha, as 45 cidades, as mídias sociais. A honra é toda minha de estar aqui. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Quando falamos, doutor, Dr. Apolare, dessa crescente que a mídia tem dado, hoje a rede social ganha força todos os dias. O senhor, de pronto agradeço, esteve participando do nosso programa, foi ao supermercado esses dias aí, mandou uma matéria exclusiva para o nosso programa, que teve quase 20 mil visualizações aí na sua rede social, lá no Facebook, etc. É, entre a página, Facebook e também outros meios que fez a divulgação, nós tivemos aí, ultrapassou 25 mil visualizações. 25 mil, fora a contabilidade aí que também nós estamos fazendo e tal, e assim vai. Então, por que falar desse número? Hoje o brasileiro, ele quer uma resposta. Quando o senhor esteve no supermercado, dentro dessa matéria que nós estamos vendo aí também junto, o que a população está encontrando? Uma oportunidade de ver o dinheiro sendo perdido? Porque o que era dois está quatro, né, ou sei lá, algo em torno disso. É isso que a população tem comentado bastante? Olha, Pietro, é uma indignação da população. O que está ocorrendo é um assalto que estão fazendo em toda a nossa população que vai ao mercado. Por quê? Dobrado praticamente os preços. E não há motivo para isso. Tanto é que os caminhões, os caminhoneiros estão trabalhando, estão levando as mercadorias, graças a Deus, aos mercados. Eles estão sendo oportunistas. O aumento é tão alto que a gente vê que o leite chegou a 5 reais, deu mais de 100%. Temos base, o feijão, temos base, a batata, o arroz, e além do mais, o álcool gel, teve local que subiu demais. Olha essa tabela que o senhor está falando, eu recebe essa tabela. Essa tabela aí que nós fizemos. 72% limão. É. Batata, isso nós estamos falando de o quê? Uma semana atrás? Uma semana. Se correr de novo, não sei não, hein. Batata, 64%, feijão, 50%. Outra cidade, o senhor está recomendando aqui, o senhor chegou a visitar. Tá, eu estive sim em Leme, sem demagogia, metade do preço. O que você gasta aqui para fazer uma compra aqui, em Leme você faz duas. Eu andei em alguns mercados lá, a gente viu que realmente a diferença é muito grande. É um absurdo, estão nos roubando. O que acontece? Pedimos para que o Procon tome providência, mas infelizmente o Procon está numa zona muito confortável. Ele é muito misto com relação a isso. Estamos exigindo, estamos batendo em cima, porque tem gente em Aladas hoje passando fome. E além do mais, as pessoas diante dessa pandemia e do estado de calamidade pública decretada pelo governo estadual e pelo governo federal e o municipal, não há o porquê ter esse abuso econômico. Jamais pode-se fazer o que estão fazendo. Vou te falar algo que me revoltou. Uma máscara, tinha lugar que estava vendendo a 10 centavos, a máscara. 10 centavos. Sabe quanto pediu para mim? Eu virei para a moça, eu falei, pediu 6 reais. 6 reais. Eu virei para ela, eu falei, moça, você está... Você está lá 6 mil por cento. Não, eu falei para ela, desculpa moça, mas você está me abusando, você está me roubando. Você está errado o que você está fazendo. Porque é um absurdo, aproveitada a circunstância do momento crítico que a população está vivendo, que essa doença não é brincadeira. Nós sabemos que parou o mundo, quebrou a economia e nós temos que nos isolarmos para não ser pior. Porque nós não temos respiradores nos hospitais para dar conta de todo o recado. Essa matéria que nós vimos há pouco ali, se o trem, se o número mudar ali de 20, aumentar um pouco da gravidade... Nós só temos 15 em Aradas, respiradores. 15? Só 15. Nós só temos 15. E quem vende os respiradores é a China, e eles não têm para entregar também. Ah, mas então a China... Então, o que ocorre? Os mercados estão tirando aproveito da situação e sendo desonesto com a população. Pedir sim ao Procon, o Procon não se manifestou a contento. Nós fizemos pedidos agora, liminar, pedindo para que o Ministério Público intervenha. Estamos aguardando, porque o fórum, nós sabemos que os prazos todos foram suspensos até o dia 30. Estamos protocolando pela via internet. Tem que se tomar providência. É um abuso que faz com a população aqui em Aradas com relação aos mercados. Isso daí não se pode jamais acontecer. Como sugestão, depois o senhor podia dar uma olhada aí nos botijões de gás. Não, nós já fomos ver os botijões de gás. Eu já fui, já. O que houve aqui em Aradas começou no início a ter realmente um abuso nos botijões de gás. Mas a hora que saiu a matéria, graças à opinião que nos acompanhou, que entrou no ar, que foi divulgado, e a gente pelas mídias sociais, os botijões de gás as pessoas abaixaram. Segurou, tá? Segurou, só os botijões de gás. O leite não. O leite ontem eu fui ver, tem mercado vendendo a 5 reais. Vereador, a pergunta que fica no ar, a população acaba tendo culpa? Porque é o seguinte, esses dias eu vi um cara saindo do supermercado com o carro dele ali, que tem papel higiênico pra 10 anos lá. É impressionante, eu não sei. Eu acho que o turma vai... Será que a população fica dentro dessa engrenagem que acaba incentivando com que o mercado suba o preço? Ou seja, é hora também de colocar o pé no freio e falar, peraí, eu vou comprar o que eu preciso pra que essa engrenagem não aconteça. Não precisa ser desenfreado também. O senhor concorda com essa visão aí ou não? Eu acho o seguinte, que a população tem que comprar o necessário, tá? Parar com essa loucura de ficar fazendo estoque, não há necessidade disso, certo? E os mercados não podem burlar a lei, não podem fazer o que estão fazendo, abuso do poder econômico. Nós temos que ter também a consciência que quando você vai no mercado, você não precisa comprar 20 litros de leite. Compre o suficiente pra semana, correto? E eu acho que aí é um trabalho dos dois. As pessoas têm que se conscientizar que têm que comprar o suficiente e os mercados não aproveitarem essa oportunidade que estão fazendo. Que o que está fazendo em Arásia é uma sacanagem. Nunca vi cobrar tão caro. Revolta, você vê o que está ocorrendo. E nós estamos denunciando a todos os órgãos competentes. Tá aí. Eu creio que a figura que é respeitada até esse momento, que é o PROCON, eu já falei nesse programa aqui, que eu não tenho visto a atuação do PROCON nos últimos meses. Sempre que fomos respaldados por uma figura, eu falo, vamos ver onde é a fonte do negócio. Eu creio que conhecedor do direito, sabemos que quando você pega a situação no ato, é um tipo de crime. E a partir do momento que você fica pedindo justificativa, você vai ter justificativa até da sogra, você vai pôr junto na justificativa. É hora de pensar na população. Não quero que resolva o problema de um. Até uma colega, esse dia eu fui fazer uma matéria no hospital, eu não vou lá pra defender um paciente. E sim, que mude o ideal de atendimento, que mude o ideal de respeito ao próximo. É assim que nós trabalhamos. Quando a gente mostra aqui, queremos um resultado para que a população, não é de uma pessoa que estamos levantando a bandeira. O senhor falou de um fato a qual chama muito a atenção. Hoje o município, vereador, necessita de pelo menos 7 mil ou 8 mil cestas básicas? Infelizmente, é verdade. O que está acontecendo é o seguinte. Após o decreto, que todos nós temos conhecimento, do estado de calamidade pública do município, a maioria do pessoal que tinha o trabalho informal... Que foi prorrogado ontem. Isso, foi prorrogado pelo Dória até o dia 22. O que acontece, Pedro? As pessoas que tinham o trabalho informal, a maioria, e não estão, o pessoal está desempregado. Nós recebemos, pelo WhatsApp, mais de 100 pedidos de cesta básica. O que eu fiz sábado e domingo? Eu peguei e falei, vamos ver se realmente as pessoas estão falando a verdade ou se estão sendo oportunistas. Eu visitei muitas casas. Infelizmente, você entra nas casas da pessoa, você abre a geladeira, você não vê nada. Você vê mãe chorando, criança que quer leite, pai que não sabe o que fazer. Por quê? Hoje, vamos lá, pedreiro não consegue servir isso. Hoje não consegue lugar nenhum. Infelizmente, o trabalho informal parou. E quem está ainda trabalhando pelas lojas, pelo comércio, ainda estão recebendo o salário, mas ainda consegue sobreviver. Mas a grande massa mesmo do trabalho informal, ninguém está recebendo. E são milhares de pessoas que estão hoje passando fome e aradas. Ontem, nós tivemos a honra de ter com a gente, na tribuna livre, a senhora Gisele Cristina Genuário Santos, assistente social da Secretaria Municipal de Assistência. Ela foi muito humilde. Gostamos do que ela diz, que realmente a situação é crítica. Ela assumiu isso perante os vendedores. que estão vendo se consegue criar sistema de não burocratizar as cestas para que entregue o mais rápido possível, porque os pedidos são muito grandes. E eu estou tendo muitas denúncias de que eles estão indo lá, na Secretaria de Incursão Social, e eles estão dando um telefone para ligar para fazer o cadastro, para poder pegar a cesta. Só que, na verdade, esse telefone não atende, só dá o culpado. Isso eu reclamei para ela na sessão. Na tribuna livre. Ela informou que vai, sim, fazer o possível para suprir as demandas, que realmente são muitas. O senhor tem esse telefone aí? Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou ter que fazer o seguinte, vereador. Vê aí, já liga para o seu assessor aí. Nós vamos ter que fazer, convidar o senhor para estar no programa de amanhã. Eu tenho mais três ou quatro convidados aqui. Agora que eu vi a hora, duas e cinco já, vou ter que atropelar e fazer. E a temática do assunto com o senhor é muito importante. Qual que é o telefone? Deixa eu ligar aqui. Vamos testar esse trem. Cadê o assessor? Passa aí para mim, fião. Passa o telefone aí, vamos ver o número aí. Vamos ligar aí. Pode falar. Esse é o número da secretaria que falou que liga lá para saber o trem da sexta base. Sete mil pessoas podem ligar. Vamos ver o trem. Eu vou fazer a última ponte aqui. Esse é o número. Está aqui, olha. Liga aqui, mas fecha aqui. Excel informa. O número chamado está ocupado no momento. É sempre ocupado. Eu já liguei mais de 50 vezes e dá isso. Só o senhor já ligou mais de 50 vezes. Deixa eu ligar mais uma vez aqui. Vamos lá, ao vivo aqui o trem. 3, 5, 4, 3, 17. Está lá, olha aqui. Olha lá. Aí, vamos ver. Quando eu vivo a voz aqui, né, apresentador? Não informa. O número chamado está ocupado no momento. Nobre vereador. Eu liguei o dia inteiro ontem. Dentro desta falácia, da falácia do número, porque querendo ou não é o que se torna, é o número que a população precisa, faça o convite, se eu puder, está no nosso programa amanhã. Por quê? Além de sete mil cestas básicas, a pergunta que fica, a pergunta que fica sobre a sessão de ontem, eu queria conversar. Lógico. Por que nós tivemos quantos, não sei o que é, projeto que fala, quantos projetos foram lá? É, teve do poder executivo, né, teve um do executivo e teve... Foram seis, né? Seis, ao total seis. Seis. Do executivo que foi prorrogado. Foi prorrogado. E o início do programa, correto, achava que era o mais relevante do trem. Isso foi adiado por duas sessões. Tá aí. O senhor volta aí no programa. Nossa, será um prazer estar aqui.